No residencial Florida Park, em Rio Preto, também existe problema de terreno sujo, com mato e com aparecimento de insetos e outros bichos perigosos. Recebemos imagens de uma moradora que pegou quatro escorpiões na residência dela. Ela tem 70 anos e cuida da neta de sete meses. Oi, meu Deus do céu! Que medo, que susto, hein? Eu tenho certeza que a pessoa se assustou, quase que caiu em cima da cadeira dele aqui. Quase! Eu levo susto, eu não gosto desse bicho. Olha, esse terreno aí, você vê que o mato cresceu, né? Porque choveu bastante, cresceu. E o problema também é que muitas vezes o pessoal acaba jogando lixo, outros materiais aí no meio do mato e esconde e é onde o bichinho vai para se abrigar. Então, vou pedir aí para os proprietários ou proprietário, proprietária, para que vá lá e faça uma limpeza. A moradora que nos procurou disse também que tem muito lixo no local e isso causa muito transtorno. É como eu disse, o pessoal, a gente não está vendo porque o mato está encobrindo e aí o lixo está lá, escondido. Isso daí gera um transtorno muito grande. Esse caso também tem passado para o departamento de fiscalização e o dono do terreno será notificado. É só, tem que tirar o lixo, colocar uma cerca ali, fazer um muro. A pessoa tem que ter essa noção. Eu sei que tem muita gente que compra um terreno, que faz um investimento, não vai construir, não quer vender agora, mas tem que ter a manutenção. E faz lá, cerca, faz um muro, coloca lá uma placa, não jogar lixo. E se o morador aí, vizinho ou próximo, notar que alguém está jogando lixo ali, tira foto. O município tem regras para isso, para punir a pessoa que fica jogando lixo em qualquer lugar, material de construção. Tem o local certo para fazer o descarte. E aí fazendo a limpeza, se tiver o mato aí, grama, sei lá o que é isso aí, parece ser gramão, baixinho, aí todo mundo vai viver de forma tranquila. O bichinho pode aparecer mesmo assim? Pode, porque esse bicho é terrível. Pode vir através do esgoto, mas tem que diminuir aí o risco do surgimento e do abrigo para o animal. Tá bom? A gente vai ficar aguardando da mesma forma. A moradora que mandou aí a reclamação, se daqui uns dias ninguém for aí e não tiver solução, pode falar para a gente que a gente vai cobrar novamente. Tá bom?